Começou nesta segunda-feira, 21 de outubro, o julgamento na Justiça Britânica que irá definir se a mineradora anglo-australiana BHP é responsável pela tragédia no roupimento da barragem de Mariana, que ocorreu em Minas Gerais no dia 5 de novembro de 2015. A barragem pertencia à mineradora Samarco, um empreendimento comum entre BHP Brasil e a mineradora Vale. A previsão é que o julgamento se estenda até dia 5 de março de 2025. Tanto a empresa quanto o escritório de advocacia que representa as pessoas, municípios e empresas atingidas poderão dirigir perguntas sobre questões como o nível de controle sobre a barragem, sua segurança e sua conduta após o colapso. De acordo com o escritório de advocacia, ainda não há definições de valores de indenizações, mas a estimativa gira em torno de 230 bilhões de reais. A mineradora anglo-australiana classificou o rompimento da barragem de fundão da Samarco como uma tragédia e afirmou que sua profunda solidariedade permanece com as famílias e comunidades atingidas. A sócia da BHP na Samarco, a brasileira Vale não é ré no processo que corre na justiça britânica, mas um acerto entre as duas empresas define que cada um arcará com metade dos custos dessas futuras indenizações, caso sejam condenadas. O movimento dos atingidos por barragens acompanhou o início do julgamento diretamente de Londres. Em nota, eles ressaltaram que o julgamento ocorre quase 10 anos após o rompimento da barragem, que resultou em 19 mortes e derramamento de toneladas de lama tóxica por quase 700 quilômetros em território brasileiro. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição.